Foi enterrado agora de manhã o corpo do militar que morreu na troca de tiros com o policial civil. Além dos dois agentes, esse mesmo tiroteio no fim de semana matou também um pai, que nada tinha a ver com a história e se jogou na frente das balas para proteger o filho. Colegas de farda acompanharam de manhã em Taguatinga o velório do sargento Jorge Frank V. Segundo investigações, no sábado à tarde, ele ouvia música sertaneja no carro dele, que tem equipamento potente em frente a um bar. Quando vizinhos pediam para baixar o som, ele aumentava o volume. O policial civil de Cristalina, Fábio Luciano Augusto, de 41 anos, que estava no bar, foi reclamar e, depois de uma discussão rápida, começou a troca de tiros. Além dos dois policiais, outra pessoa acabou morta. Rone Francis Bandeira, de 38 anos, se jogou na frente do filho para protegê-lo e levou um tiro nas costas. Uma testemunha filmou o atendimento às vítimas, que começou ali mesmo. Outras duas pessoas baleadas estão fora de perigo. A Corregedoria da Polícia Militar informou que o regimento interno da corporação proíbe que o policial esteja armado enquanto consumir bebida alcoólica e que desenvolve um trabalho constante de conscientização da equipe. Quem descumprir a regra pode ser punido com a cassação do porte de arma por dois anos. A arma usada pelo policial civil ainda não foi encontrada. O delegado faz um alerta. Provavelmente alguém que o socorreu recolheu essa arma e ainda não apresentou à polícia. E queria dizer que isso é crime, né? Interferir no trabalho policial. Isso gera consequências criminais muito graves. A tragédia aconteceu numa área de desenvolvimento econômico no areal. No local deveriam funcionar apenas empresas e comércio. Os empresários reclamam que a região acabou servindo para especulação imobiliária. O pessoal vai comprando, quem tem um poder aquisitivo melhor, e vai alugando para os outros. Aqui não é para a pessoa alugar, é para a pessoa ter a tua empresa. Não. Virou aluguel, virou essa bagunça e vai continuar, se não parar. Nossa rua aqui está um perigo.